Pelas águas do rio Caeté, o fogo simbólico chegou apresentando para Bragança a chama esportiva de mais uma edição dos Jogos Alusivos à Semana da Pátria. Nas ruas da cidade, a tocha levada por atletas fez o tradicional passeio, que há 55 anos faz parte da história do município. A Semana da Pátria de Bragança é diferenciada do resto do Brasil e a gente faz isso com muita emoção, com muita felicidade, poder estar realizando esses Jogos, juntamente com as diversas secretarias que participam. A Semana da Pátria é feita por várias mãos, onde a gente realmente tenta fazer o melhor, o melhor para os atletas, o melhor para os dirigentes e principalmente para o público em geral. As 11 modalidades que fazem parte dos Jogos foram representadas na abertura por atletas. Festa com direito à apresentação cultural, característica deste período do ano. Bragantinidade, fortalecendo a nossa identidade. Esse é o tema da Semana da Pátria 2024, que chega na sua edição de número 55. Mais do que um evento, é um marco histórico, aonde Bragança mostra para o Pará e até para o Brasil a importância da programação que ocorre ao longo dessa semana no município. No palco da abertura, o atleta de jiu-jitsu, Dereck Nicolas, conduziu a tocha que faz alusão aos Jogos Olímpicos. Ele passou para a jogadora de vôlei Camille, que nesta edição foi a escolhida para acender a pira. É o meu terceiro ano participando da Semana da Pátria e o meu avô, anos passados, também teve a honra de trazer a tocha. E esse ano eu tive a honra de acender a tocha. Me sinto muito feliz pelo convite e para mim como atleta é muito importante. Os Jogos reúnem mais de 3 mil atletas e ocorrem simultaneamente em diversas praças esportivas da cidade de Bragança ao longo dessa semana do mês de setembro. Obrigado. Obrigado.